E aí parceiros, beleza? Tudo bem com vocês? Espero que vocês estejam bem. Estava fazendo uma limpeza aqui no curral que a gente cortou uns pés de coco esses dias tirou coco esses dias, né? E cai as palhas, né? Aí eu estou dando uma limpeza tirando aqui as palhas de coco o resto do coqueiro, né? Que a gente limpa aí quando eu levantei a palha, olha o que tinha embaixo dela Olha só, galera uma cobra coral Essa cobra coral aqui é uma falsa, tá? É uma coral falsa, não é uma coral verdadeira Ela não representa perigo para o ser humano, né? Deixa eu tentar mexer nela aqui para ver se eu consigo tirar ela daqui para ver se ela sai, né? Principalmente por causa das crianças, né? Deixa eu ver Eu nem sei se a imagem está vendo aí Essas cobras, galera, o que acontece? Elas procuram sempre se esconder Não sei se vocês estão vendo mais aí Nem eu estou vendo mais aqui Está vendo? Ela sempre procura ir para baixo de coisas assim, ó Você pode ver que ela se escondeu debaixo de novo aqui do... dessa coisa do coqueiro aqui, está vendo? Deixa eu tentar tirar de novo aqui Você vai ver ela toda enroladinha de novo, olha lá Está vendo? Ela não representa perigo, tá? Como eu falei, ela não é verdadeira E mesmo que fosse a verdadeira Ela... A verdadeira é muito dócil Desculpa, pessoal Eu só vou tentar ver se eu consigo tirar ela daqui, sabe? Para não deixar ela aqui perto de casa, né? Olha lá, nossa casa é ali, ó Estou aqui no curral, né? Tentar atender ela para lá Para ela ir para longe, né? Deixa eu ver aqui Deixa eu achar um garlinho aqui Alguma coisa aqui para levar Então, assim A gente está em sítio, né? Sítio Infelizmente, você tem que tomar muito cuidado, né? Você tem que tomar muito cuidado Ela está bem escondidinha aqui de novo, ó Aqui está lá E ela é ligeira, viu? Ó, bem ligeira ela é Ó, foi-se embora para lá Vá, vá Saia, saia Vá, para lá, para lá Ela só quer vir para cá Porque aqui está cheio de coisa, né? Vá, para lá Isso, ó Não, ela só procura lugar para se esconder, ó Eu não sei se vocês vão estar vendo, viu, galera? Porque A imagem aqui, né? Fica bem ruim Então, ela se esconde Ela procura sempre lugar para se esconder Né? Debaixo de coisas Ela se escondeu Debaixo disso aqui de novo, ó Ó Ó, está vendo ela aqui, ó? Deixa eu ver Dá para ver, não dá? Ó Tá? Aí, ó Agora ela foi para lá É isso que eu quero que ela faça Ela ir para lá Mas ela só quer voltar para cá Ó lá Ela só quer voltar, galera Ó Quando ela já está de novo aqui, ó E tem outra coisa também, viu? Se a minha gatinha ver Aí já era Porque aí ela Pronto Agora ela foi para lá, ó Vá Vá, para lá, vá Vá Ela está do outro lado ali Eu não sei se Eu não sei se A câmera vai conseguir acompanhar Ó, ela já voltou de novo Ah, danadinha Para lá Vá, vá, vá Isso Para lá, rapaz Para cá não Meu Deus, ó Vem bem para cima de mim agora Aqui, olha aqui Se ela achar um lugar para se esconder Pronto, já era E ela só quer voltar para cá Ô, danadinha Vá para lá Para lá Olha lá Só vem para cá Não sei Que danada ela acha aqui Olha lá Estou tentando Empurrar ela para lá, ó Mas ela só Vem para cá Olha lá Ah, foi lá para o outro lado Então assim, galera Para não Não ficar um vídeo Muito comprido aqui Vou tentar Tirar ela daqui Vai ali para o outro lado Porque ela vai para o rio ali, né? Vou ver se eu acho ela ali agora São coisas de sítio, tá? São coisas de sítio Ah, agora eu não acho ela mais não Ah, agora eu não acho ela mais não O problema é a gatinha Se a gatinha achar ela, já era A gatinha come Ela se escondeu por aqui Eu não vi aonde Não dá nem para ver mais Deixa eu ver aqui Nem sei onde que ela foi, galera Não dá nem para ver mais Nem sei para onde que ela foi Está por aqui É que nem eu falei, tá? Ela é inofensiva Para o ser humano, né? Não oferece risco nenhum Mas É bom sempre tomar cuidado, né? Beleza? Valeu, um abraço Tchau 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 Obrigado.